Moçambicanas, moçambicanos, compatriotas, minhas senhoras, meus senhores, é com elevada hora que me dirijo a vocês, na qualidade do Presidente da República de Moçambique, para poder informar-vos que nesta data que nós vamos entrar daqui a alguns dias, que é o dia 1 de junho, o dia da criança, devemos estar muito atentos para aquilo que são as medidas de prevenção. Conforme vocês puderam perceber, já relaxamos muita coisa, conforme já podem vir, é uma hora para cada coisa que nós estamos a falar, tanto para a parte dos mercados, tanto estamos a falar também dos restaurantes, mas a parte principal que eu quero dizer a vocês, na qualidade de cidadãos, nós devemos fazer as praias, mas não podemos consumir bebidas alcoólicas. Queremos saudar, de igual maneira, a todos os órgãos de comunicação social, que tem muito feito para transmitir a informação credível a todos os moçambicanos. De igual forma, queremos saudar a todos os médicos e enfermeiros, que tem muito feito para a situação medicamentosa. De igual forma, a Polícia da República de Moçambique, que tem muito feito para manter ordem e tranquilidades públicas. Existem três pontos importantes que nós não podemos deixar de fora. Queremos falar do projeto Sustenta, que é muito mal interpretado pelas pessoas. Estamos a falar de produção. A produção, conforme vocês podem ver aqui, temos o batuque e temos a maçaroca. Este batuque significa paz e está a significar muita prosperidade. Este que é, essa maçaroca que estamos a ver aqui, significa produção. Então, nós moçambicanos devemos ser produtivos. Quando falamos de produção, estamos a falar de produzir uma pira, produzir um chá, produzir muitas outras coisas para o alto sustento e não produzir suruma. Moçambicanas e moçambicanos. Na última, na semana passada, vocês poderam perceber, inaugurei lá o Mato Twin, inaugurei uma fábrica de cimento que vai abrigar setocentos trabalhadores, dos quais a maior parte são moçambicanos. E também tenho de falar o seguinte. Eu falei de que precisamos de quadros do nosso país. Muitos jovens não perceberam. Quando falei de que precisamos de quadros, foram para a Mozarte, foram comprar aqueles quadros de pintura. Nós estamos a falar disso. Estamos a falar de pessoas formadas para atender às necessidades do país. E como vocês podem ver o panfleto, No dia da tomada de posse, falei de que este meu coração tem espaço para todos os moçambicanos. E de igual forma, dirivo-vos a vocês agora. Quando falei de que é comigo que dá certo, porque algumas meninas abrimos a plataforma eletrônica para termos a interação com o povo. Depois a quem mandou mensagem a dizer, Sr. Presidente, quero namorar consigo. Eu fiquei espantada, mas quer namorar comigo? Quando pergunto porquê, diz que porquê contigo que dá certo. Quando falei que é comigo que estava a dar certo, estava a falar em termos políticos e não extraconjugais. Entretanto, queremos encorajar a todos os jovens que usam redes sociais que devem pautar no desenvolvimento e na transmissão de informações credíveis e não deturpadas para podermos continuar a trabalhar. Entretanto, tenho de terminar esta minha sessão convosco dizendo sou casado, sou pai de quatro filhos, casei-me com a Isaura Gonçalo Ferral Nhuzi, sou pai e sou antigo combatente. Se não acredito que sou casado, pode ir para aqui, para a UPE Maputo, procuro o professor Dr. Jorge Ferral, o meu cunhado, vai confirmar. O meu muito obrigado.